Hoje, 6 de dezembro, nós comemoramos o Dia Municipal do Patrimônio Histórico. Nesse dia, há 26 anos atrás, nós comemorávamos o recebimento do título da Unesco, do Comitê do Patrimônio Mundial, do Centro Histórico de São Luís, que foi reconhecido por unanimidade como Patrimônio Mundial. Esse é um título extremamente importante, que precisa, nesse Dia do Patrimônio, ser um momento de reflexão, um momento onde nós, todos, devemos pensar o que nós estamos fazendo para proteger esse patrimônio. Estamos aqui, inclusive, no Palacete da Rua Formosa, um edifício extremamente imponente, importante para a nossa história, na maior restauração já feita aqui em São Luís. Uma obra primorosa, que vai receber o primeiro Museu do Azulejo no Brasil. Não poderia ser em outro lugar, a não ser na Cidade dos Azulejos. Estamos em dezembro, fechando um ano que foi um ano muito produtivo, de diversas ações, e essas ações só foram possíveis diante dos nossos parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. Toda a equipe da Fundação Municipal de Patrimônio, junto com o Prefeito Eduardo Braide, mas você, você é o nosso parceiro fundamental. Então, nesse dia, a mensagem da Fundação Municipal de Patrimônio é que nós, juntos, de forma coletiva, vamos nos dar as mãos, vamos abraçar esse patrimônio, vamos mostrar a nossa sensação de pertencimento, de preservar as nossas raízes, a nossa história, a nossa memória, a nossa identidade cultural.